Apesar de ter oficialmente se aposentado em dezembro do ano passado, o Iris Rezende jamais saiu da cena política. Recebia em seu escritório político, que nunca foi desativado na Avenida T9, visitas constantes de políticos que tinham nele um conselheiro. Esse era o Iris de agora. Até um dia antes do AVC era assim que ele recebia os amigos, mais informal, sem a gravata, com o cachorrinho caramelo no colo, baraque e sempre pronto a debater os assuntos que envolviam a gestão da nossa cidade e do nosso estado. Um cafezinho com ele passou a ser disputado. Era garantia de boa prosa e de conselhos preciosos. O peso da experiência extrapolava as questões partidárias. Iris ingressou no PMDB, sucessor do MDB, em 1980, e foi habilidoso o suficiente para se manter como o pilar mais forte do partido em Goiás por mais de 40 anos. Ele era consultado por muita gente, de muitas agremiações, e claro que prioritariamente pelo MDB, seu partido em que ele militou tanto tempo, em que ele foi realmente um arrimo, né? Mesmo distante agora dos rumos partidários, mesmo distante da administração pública em si, o Iris nunca deixou de ser consultado pelas lideranças do partido. O partido, já golpeado com a morte de Maguito Vilela, perde agora mais uma figura de referência. Em nota, o diretório do MDB afirma que o sentimento é de orfandade. Sempre honrou os seus mandatos. Deixa um legado de muita seriedade e de muito trabalho. Caberá a Daniel Vilela a missão de capitanear o MDB, o maior do Estado em capilaridade, com mais prefeitos eleitos. Eu tive ao longo desse primeiro semestre muitas conversas com ele, muitas orientações. Ele já num momento que entendia que tinha contribuído com a vida política do nosso Estado, foi um grande orientador. E a convivência ao longo de todo esse tempo é que deixa esses ensinamentos. Não tem uma semana sequer nas ações políticas, nas discussões políticas, que a gente não lembre de alguma passagem, de algum exemplo. E tudo isso será importante para o nosso fortalecimento. Talvez o próprio Daniel ainda não tenha noção do peso que recairá sobre si. Convidado a compor a chapa de Ronaldo Caiado para 2022, caberá ao jovem político construir os novos rumos do partido, sem os líderes que até então o aconselhavam. É um momento de teste, é um momento de prova para o Daniel Vilela. É um momento para ele mostrar que, em que pese a sua juventude, ele é um homem jovem, mas ele pode dizer que aprendeu bastante, tanto com o pai, quanto com o ex-governador e ex-prefeito, Iris Rezende, a fazer esse partido tão grande, essa máquina, movimentar, mirando no futuro.